Agora em áudio e vídeo aqui no Jornal da Manhã, reportagem de Marcelo Matos. Oi, Marcelo. Olá, senadora Anamélia rebate críticas de José Dirceu à Operação Lava Jato. Que herança, que legado, inflação elevada, juro nas alturas, 13 milhões de desempregados, agora 14 milhões de desempregados, déficit público aumentado, déficit na Previdência, falta de credibilidade, falta de investimento, aparelhamento do Estado, mensalão, petrolão. Foi essa a herança? É claro que eleição direta é o melhor dos mundos. É o melhor para a democracia, é o grande remédio, mas a eleição direta tem que ser feita conforme determina o rito constitucional brasileiro. Rasgar a Constituição, como está sugerindo o partido do senhor ex-ministro José Dirceu, não é o caminho adequado para a pacificação. O senhor José Dirceu se esmera em condenar a Lava Jato, talvez porque não tenha gostado de ficar nas mãos do juiz Sérgio Moro. A Operação Lava Jato, na chamada República de Curitiba, é um sopro de esperança. Talvez o maior de todos, porque isto está representando uma nova imagem do país, aquela que contradiz aquele nível vergonhoso de ser um país corrupto. A Operação Lava Jato vem para passar desinfetante sobre esta imagem desgastada de corrupção que o nosso país ganhou lá fora. A Lava Jato, aliás, nenhum nome poderia ser mais adequado do que este aplicado a esta operação. Está representando para os brasileiros que trabalham, que ganham um salário mínimo, de que, enfim, o Brasil passa a ter lei igual para todos. A parlamentar do PP do Rio Grande do Sul criticou na tribuna um artigo do ex-ministro, publicado no jornal Folha de São Paulo, as ruas e as urnas, no qual ataca a Lava Jato e defende eleições diretas e a Assembleia Constituinte. Professor Vila, essa fala da senadora Anamélia. Não, acho que ela fez aí um bom resumo da triste herança maldita petista, mas que vai demorar muito tempo para ser resolvida. No campo econômico tem uma leve recuperação econômica, mas a herança maldita é muito maior do que isso. Ela está na estrutura do Estado, está nos bancos estatais, nos fundos de pensão, nos ministérios, nas universidades federais. Com a estabilidade, gente que entrou durante o período petista, se identificado com o projeto criminoso de poder petista, se entrou com 30 anos, pode ficar até 75, somente 45 anos, pouco tempo, quase meio século. Vai ser duro, não vai ser fácil fazer essa limpeza na estrutura federal, em alguns estados, em algumas prefeituras. É um longo processo de destruição e precisa ter coragem. Se a gente não tiver coragem, tergiversar com o passado, ter medo do passado, isso daí vai destruir o Brasil. Para reconstruir a estrutura de Estado, para um dia nós sermos uma república, que aqui não é república, isso aqui é uma piada, isso vai demorar bastante, bastante tempo. E ela relatou alguns dos fatos, apresentou alguns dados que são inquestionáveis, e que cabe a todos agora, inclusive os que querem ser candidatos em 2018, a gente nem sabe o que vai acontecer amanhã, mas os que querem ser em 2018, tendem a começar a falar. Não dá para continuar, a gente achar que tudo bem. E um último ponto, quando ela falou da Lava Jato, é uma questão central. Se a Lava Jato tivesse começado no STF, não teria nenhuma das revelações que nós conhecemos nos últimos três anos. Graças a Deus, começou na primeira instância. E graças a Deus, na 13ª Vara Federal do Paraná. Se fosse lá em cima, não teria nada. Recorde-se, há cerca de 20 dias, um ministro da Suprema Corte Brasileira disse que os procuradores do Ministério Público lá do Paraná, no Ministério Público Federal, entenda-se, eram juvenis. Só que as últimas revelações desses últimos 16 dias, desde a célebre quarta-feira, às 19h, quando o Lauro Jardim revelou esse escândalo da JBS, não tem nada de juvenil. A grande questão é que eu insisto, há uma estrutura de poder que envolve gente muito poderosa, o poder econômico, envolve alguns da imprensa, passa pela estrutura de Estado, passa pelos grandes escritórios de advocacia, que há toda uma grande estrutura, grandes empresários que não querem, que mexem em nada. acham que continuar a apurar é ruim para o país. Não caiam nessa esparrela. Volto a dizer, eles identificam que a Lava Jato, o Lula já disse que a Lava Jato levou a crise econômica ao Brasil. Não é o desastre do programa econômico petista, a nova matriz econômica, e nem da corrupção, a maior da história, criada pelo Lula, que é o maior corrupto da história brasileira. Então, fique atento a isso, porque eles vão tentar fazer tudo para barrar. E aguardem Palocci. Uma última questão que eu me lembrei aqui, há uma outra esparrela que eles falam, e vai adquirindo o caráter de verdade, que a JBS teve esse acordo muito favorável, e tal, eles querem rever o acordo. Sabe por que eles querem rever o acordo? Não caiam nessa esparrela, porque eles temem novas delações premiadas. E quem está para delatar, fala, eu vou delatar, depois vão rever o meu acordo. E sabe qual é o X da questão? Por isso que eu falo, não caio na esparrela de supostos liberais, defensores da lei, da Constituição. São nada, são corruptos. Igualzinho Lula, Dilma, S, igualzinho. Eles querem impedir que o Palocci fale. Essa é a chave da questão.